Olá, o presidente do Senado, o senador José Sarney, espera que até o final de abril a Casa esteja votando um projeto de reforma política. Nós vamos conversar agora sobre o tema com a senadora Marisa Serrano. Senadora, 45 dias para elaborar e discutir um projeto que tem muitos pontos polêmicos. A senhora acha que é suficiente? É suficiente se nós resolvermos todos esses temas políticos e esses pontos políticos naqueles que é possível ter consenso. Eu conversei com o senador Dornelis, que preside a comissão, e ele me disse que pretende discutir dessa forma, conversar com os líderes e ver quais são os pontos que pode ter ou consenso ou pelo menos uma aceitação maior das lideranças. E aqueles pontos seriam votados. Não vai ser, Tânia, uma reforma política como nós gostaríamos, discutir o pacto federativo, discutir a relação entre os entes federados. Não vai ser dessa forma. Vai ser uma reforma mais eleitoral do que política. Mas mesmo sendo uma reforma eleitoral de pontos para uma eleição, eu acho que é fundamental para esse país. Há uma questão, bom, falando em reforma desses aspectos, mas da eleição, sistema proporcional ou majoritário, que é um assunto que, para o cidadão comum, eu tenho impressão, ainda gera um pouco de confusão. Mas uma coisa que fica clara a diferença entre esses dois sistemas, o que se debate na casa, é o fortalecimento ou a perda de força do partido no processo eleitoral. A senhora é favorável ao voto majoritário ou proporcional? Eu sou amplamente favorável ao voto majoritário para aquilo que hoje é proporcional, isto é, para vereadores, deputados estaduais e deputados federais. Porque o prefeito, o governador, o senador e o presidente da república já é voto majoritário. Esses continuam votos majoritários. Mas o que não é bom é o eleitor votar numa pessoa e, por uma regra matemática, se faz uma proporção dos números que os partidos possam ter na eleição e, se for uma coligação, o número que a coligação tenha e, por aquele número, é o número de cadeiras que a coligação ou o partido possa ter. Então, depende de uma proporcionalidade. Isso faz uma regra matemática. Então, é isso que acontece quando, às vezes, você vota numa pessoa e aquele seu voto serviu para eleger outra pessoa daquela coligação ou daquele partido. Chamar puxador de voto, né? O cérebro puxador de voto, que o Tiririca é um exemplo disso. Clodovil também foi, né, senador? Clodovil também foi e tantos outros aí. Isto é, uma pessoa puxa, além de ter o voto dele, ele traz mais dois ou três. Mais dois ou três que não têm voto, em geral. Em geral, não têm voto ou têm voto muito inferior a outros de outros partidos que não foram eleitos. Então, sendo majoritário, isto é, quem tem voto entra. Quer dizer, os mais votados entram. Não tem aquele, eu sou o mais votado, mas vou levar dois ou três que não são votados junto comigo. Nada disso. É só vai a votação pessoal daquele parlamento, daquele candidato que tem voto. E a força do partido? O que é que na reforma política pode ser feito para fortalecer, para que o eleitor comece a se identificar com plataformas de partidos e não com ideias de pessoas? Tem essa possibilidade na reforma política? Claro que tem. Nós estamos discutindo muito aqui e eu gostaria muito de ver nessa reforma política, Tânia, a questão do voto distrital. Eu trabalho e o meu partido trabalha pelo voto distrital misto. Isto é, tem as duas partes. Primeiro, é o voto majoritário. O eleitor vota no seu candidato. O candidato está ali perto dele, que é do seu distrito. Então, não é mais no estado todo. É naquele grupo de municípios mais próximos. Então, um exemplo. Se eu falo para Mato Grosso do Sul, há uma região chamada Sudoeste. No Sudoeste, naqueles municípios do Sudoeste, os eleitores vão votar naqueles determinados candidatos. E sai muito mais barata a campanha e o partido ganha com isso. E também, ao mesmo tempo... Por que ela sai mais barata, senadora? Porque diminui o distrito. Em vez de você correr o estado inteiro, ter gente no estado todo, você tem só numa região, só no distrito. E, além disso, o distrital misto é porque tem esse majoritário e tem uma outra que é por lista. E esse por lista, então, aí sim, é de todo o estado. Nesse caso, do distrito mais amplo, o que abrangeia todo o estado. Então, teria as duas vertentes. Eu acho que seria muito interessante para o país. É claro, há partidos como o PT que querem só a lista fechada, só a lista e pronto. Nós queríamos tentar um distrito misto. A lista, unicamente a lista, ela não impede um pouco a reciclagem na política? Porque é a impressão que dá para a gente ouvindo falar. É esse o problema da senhora com relação à lista? É a mesma crítica? É, a crítica que a gente tem na lista é porque eu chamo a ditadura dos partidos políticos. Porque aí o partido político é que vai comandar quem vai primeiro na lista. E aqueles primeiros na lista são aqueles que vão ter, certamente, o assento na Câmara, no Senado e no Senado e no Senado.